Caramba, mandaram o Zenon para outro mundo. Ele deve ter ficado igualzinho a um frango assado, depois do incêndio na cabana. Aqui diz que o Gaspar ficou com um, com dois... Alô? É o Gaspar, traidor. Aí, meu irmão, os canas estão te catando. Eu sei, é por isso que eu preciso de você. Essa é a sua oportunidade de ganhar uma boa grana, apesar da sua traição. Eu estou com o dinheiro da casa de câmbio aqui comigo. E mais tarde o jurado me traz o passaporte para eu sumir desse país. Mas o que eu tenho a ver com essa história, cara? Eu estou ferido. Eu preciso da sua ajuda. Eu te espero às cinco na minha casa, para você me levar lá na rodoviária. Eu vou te pagar muito bem. Só espero que dessa vez você não fale. Essa história está fedendo. É o escritório do eficiente agente Eliseu, que tem o maior número de capturas de ladrões de todo o país. Quem fala? Olha, não importa quem está falando aqui, não. Eu só liguei porque... Porque eu acabei de ler no jornal que o senhor está cuidando do caso do... Do ladrão da casa de câmbio. Eu posso dizer onde... Onde é que está o Gaspar? O ladrão que fugiu. Pode falar. Já peguei papel e lápis. Sei. Sei onde fica esse bairro. Agora me diga uma coisa. Por que está entregando este homem? É só porque eu sou um bom cidadão e... E porque sei que ele não vai me dar nenhum tostão desse roubo. Mas que ladrão mais mal educado... Nem se despediu de mim. Música Música Música